Não, sem silenciador, vamos botar pra quebrar Bota pra quebrar, sem silenciador Vou botar uma COG aqui Mas não tem a COG, pô Tem, se você selecionar aquela SR Ah, tá Fiquei com uma flecha e com uma granada, ó É, here entry, tá Não, here entry, here entry Aqui, ó Here entry, todo mundo Single shot, aperta o B aí, galera Pra não desperdiçar munição Tá Beleza Quem é que tá comigo, é? É o notch elémico, beleza Ó Preparados? Ó, a gente vai segurar essa posição aqui, hein Então, ó Como é que tu faz aquele negócio de... De dar o ping ali, ô Nogueira? Dar o ping ou assim? É o quê? Não Não O que é uma arma Ah, é o Z, eu vi, ó Tá, então Vamos cobrir essas aberturas A gente vai se mantendo nessas paredes aqui, hein Vamos quebrar os caras que der, hein Vamos entrar, vamos entrar Ó, vou pegar essa extrema esquerda aqui, ó Beleza Se ver alguém, pode quebrar Cada um numa abertura, hein Alguma coisa e... Ó, já me deram tiro aqui, ó Nem vi Quem tá comigo? Eu, o Tornet Então cobre aí Cobre aí que eu vou pegar outro ângulo Cobre aí Cuidado que tem cara que já atirou aí, hein Boa Quem tá na direita aqui? Eu não sei nem da onde O BMS tá na direita aqui, não? Cadê o Tornet Não, tá aqui do lado Eu voltei depois Vamos aproximar lá Vou pegar a direita aí Um monte de cara ali em cima Carregando Não, tu tá sozinho Caralho, eu fiquei 48 de vida Me acertou um tiro 13 de vida Não vi não Esse cara tá me acertando Não, tu tá sozinho Tá vindo a galera aí Então, vai quebrando Os caras devem, a maioria devem pelo meio É, pros corredores Deve ter que ser Que tá aqui Tá vindo a maioria Por esse corredorzão aqui no meio Beleza, ele tá ali Ah, tá, tô vendo Tá lá no fundo Fica agachada aí Só pra eu Eu vou pegar ele Tô com a COG aqui Tá boa essa COG? Peguei Dá zoom ou não dá O zoom é ridículo Não, na verdade Dá zoom sim Só que tem que apertar o alto É, eu tô com essa aí também Ela é boa M4 não tem Desliga a lanterna, por favor Deixa eu ver uma coisa Fica esperto Naquela porta ali, ó Tô vendo voz, hein Tem 37 inimigos vivos ainda Galera Ele tá ali mesmo Ele tá ali mesmo Você pegou? 35, cara Caldeixe É, qual que vocês usam? Um C? Que faz o ping? Não V, Z Z Zebra Tá, tá vindo muito cara Nesse segundo andar aqui, ó Os caras tão subindo Tá, prédio Pra pegar a posição Com visão melhor da gente Vamos esperar mais um pouquinho Tá vendo alguma movimentação? Alguém, ó Vamos avançar Vem pela direita E vamos avançar Pra primeiro storage aqui Quem é que tá nesse storage? Medeiros Onde tá aí? Medeiros Vamos pra cá Mais um lá no fundo Corredorzão Vara pro corredorzão Corredorzão Vou cobrir aqui Vou cobrir o corredorzão aqui Pra vocês poderem vir Isso aí, boa Vou dar uma volta aqui Tô ouvindo vozes aqui No assistente Por enquanto tá tranquilo aqui Dá pra vir Ó, já passamos Pode ir Toma aí, toma aí Passaram? Passamos Toma aqui Beleza É... Assalto Assalto esse prédio que a gente tá Assalto o prédio A todo mundo A todo mundo Usando a terna Quando eu entrar Usando a terna Tô contigo, Nogueira Essa casa aí Tinha muito caro No segundo andado Consegue vir? Tá, beleza Olha as costas de vocês aí Como é que tá? Na janela Na janela Na esquerda É? Pegou? Então, é pra lá Que a gente vai Vou cobrir a esquerda Beleza Movimentando Passando 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 Tem cara ali Tem cara ali ainda Tem cara ali ainda Sai, sai de lá Ui, tomei Foi de lá Foi de lá Foi de lá Tô gravando Tô gravando vocês O que é o comando agora? Pô O BMS e o Nogueira Tem experiência pra puxar Um dos dois Sei lá Vai ficar pra chave Pode ser Vamos tentar Vem pra esse lado aqui Contornar Não, Bira Vai lá Vou cobrir que ela O BMS é É É É É É Ak Comina de ferro Velho Pode morrer Pô Esse é ter um inimigo Pra caralho Melhor ar nessa daqui Daí pega munição deles Pega? Pega Hum Essa eu não sabia Na próxima Vamo todo mundo de russo Ó A direita aqui Tá Contornando aqui por fora Ó Aqui na minha posição Tem os olhos na casa lá Não de longe Um de vocês Vê que tem a quadra Dá uma olhada Ó Eu tô cobrindo Na retaguarda Aqui É Aparentemente Não tem nada Amor Eu tô olhando aqui É 28 Acabou Tem que entrar Ah é Tem um cara aí PEMES Ah é A ideia Eu não sabia Dar pra pegar a munição Dos caras Velho Como é que tu pega Essa? Acho que é só passar por eles Cara Vou apertar Não lembra Eu já sequei Munição aqui Pode vir Pode vir Pode vir Pode ir É É É Lucas Né É Lucas Tem 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 A maioria Esses prédios tem Duos andares Tem segundo andar E entrada Vem aí Vem comigo Eu tenho contato Meio G Daqui Dessa porta Tá dentro Tá dentro Tá dentro Da casa Da escrita O barulho Tira de dentro Farmou a arco Né Deu da casa Na door de cima Mostra Na porta Peguei Tá subindo aqui Então Saberam que tá usando Tá com zoom Tá sem zoom agora 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 Tá com zoom Ó Tem zoom Nenhuma Essa porra Praticamente Consegue ver Quando eu mudo Não Pior que não Tá mudando Só aparece Sem zoom Pra mim Tá com zoom Até que Pé da frente Morreu Tá onde Só 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 tava Vocês Guardaram aí Cala na entrada Cala na entrada Bota a cara No corredor Não Peraí Tô fazendo ele aqui Cadê o cara Não tô Vem Ele tá aqui Ó Segundo andar Da outra casa Andou ali Até ver se ele anda Se eu pegar ele Vamos entrar Então Vou falar O que eu tive Aí Parece que tem mais inimigos Essa aqui é a que tem mais inimigos Vamos dizer o seguinte Vamos pegar esse cara Pelo rapido Aqui ó O que você consegue pegar ele Ele tá bem nessa Nessa janela aqui É Nessa janela Tá na frente Beleza Vamos descer Dá essa ideia Deixem lá Deixem lá Deixem lá Deixem lá Deixem lá Deixem lá Vamos pra um lado Deixem lá Deixem lá Deixem lá Deixem lá Deixem lá Deixem lá Vamos entrar Normalmente Tem cara ali Deixem lá Pode ir Vai Ajeita limpa Porta aqui Olha minha frente Vai entrar aqui Olha pro alto Olha pro alto Vamos subir aqui 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 Pega a Radicorne primeiro, hein? Ah, então tá aí, ó. Já pega a Intel. Não apareceu nada, não. Não aparece nada pra apertar. Aí, ó, F. Não tá na tela, fica assim logo F. Conseguiu? Foi. Vamos tentar ver se a gente consegue abater alguém daqui de cima. Dá uma olhada na janela, gente. Pega a arma. O cara morreu no... Bugado na porra da... Da máquina ali, né? Ah. Peraí, não sei o que você sabia. Marilho mesmo. Mas não é que não é tão boa, não. Cara, mas ir em dois vai ser difícil aqui, viu? Ué! Quantos? Rolta, vinte e três? É... Vinte e três! Não tá vendo nada aqui, ó. Positivo. Vai. Descer. São onze e meio. Onze e meio pra cada um. Vou dar essas granadas aí, né? Tem que levar a moral da tropa aí, mano. Tem que falar que dá ruim não. Pode dar pra ela. Não, não dá. Não dá. Jogar com calma. Vai. Vamos lá, louco. Tá vivo? Cadê onde você tá? Não, tô com você não. Tô com você agora. Ó, vambora, hein. Vou jogar pra esquerda, hein. Acho que tem cara aqui. Pra direita tem uma porta, cara. E dá pra fora. Vambora. Vai. Ó, tá vindo. Vai dar uma porta aqui, ó. Pode. Vou fazer o seguinte, eu vou abrir. Vê que que você... Pra direita. Vou pondo sem visão de votar. Vai, vai. Vai pra direita e pelo pra esquerda, vai. Não, tá vindo. Porra, tu fala vai pra direita que eu vou pra esquerda, tu vai pra direita e não vai pra esquerda. Tu bom, duido. Esqueceu que quer direita e esquerda, soldado? Não, não vai pra direita. Se você vai pra direita, então vai. A esquerda tem porta, tá aberta e é pra onde ir. Ah, vocês já vieram daí, ó. Vocês já vieram daí. É, é, tá bom. Deixa eu olhar o mapa aqui. Porra, não dá pra olhar o mapa. É o 5, acho, se eu não me engano. 5? Tecla 5. 5, é isso. Vamos seguir aqui, gente. Vamos situar aqui, porque... Ah, beleza. Eixi, nós estamos no primeiro combo, velho. É, vamos, vamos para o seguinte. Vamos partir pra cá, não? Pra cá, ó. Ou aqui, sei lá. Ah, aí que eu vi, velho. A gente passou aqui, né? Vamos pegar esse do maker. Esse. Fechou. Espera aí, deixa eu situar aqui. Devagarinho, devagarinho, vamos lá. Feita aberta assim, eu acho melhor ir correndo pra dentro, né? Vai, 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 vai. Não, pra dentro não, fala ali na porta. Vai. Tem que segurar daí, hein? A direita tá mais ou menos limpa. Tem que botar até em cima. Pega, 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 pega. Aparentemente, é batido. Tá, vamos ver a escada aí. Pode fechar aí. Tô olhando pra... Foda, né? É muito... É direito, é direito, é direito. Muita janela, né? Peraí, 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 volta, volta. Vou jogar granada. Muita coisa. Fica aí. Aba... Vai abaixar aí, ô Lucas. Explodiu, vai. Olha se a galera pessoal do lado de fora não vê vocês, hein? Lá de fora também vê a tira em vocês lá. De lado pro lado. Se não, tu ia ficar aí buscando o cara ali te queimar, velho. Pô, eu já fui. Olha, tá limpo aqui o andar, hein, Lucas. Vamos ver se a gente consegue pegar os caras aí dessas janelas. É bom. Vai as janelas, olha os prédios de frente. Olha, a gente já tá vendo ali, Lucas. Viu? 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 Primeiro andar, isso. Queima, queima, queima. Mudando as janelas aí. Peraí, gente. Dá uma urbuzada. Tem 20 caras vivos ainda. Vamos descer, vamos descer. Não consigo enarrar daqui. De espectador a gente consegue observar melhor as detalhes do mapa, né? É, é. É bem detalhado, né, cara? Um motor de um avião, cara? É, é um jato. Um moto a jato. Isso aí, é boa, né? Verifica a munição, isso aí. Verifica também, Lucas. Munição da principal e da secundária. Se tiver baixa, já troca, hein. Caralho, ele deu a volta pra desse lado, do outro lado. Tu desceu já? Não, ainda não, não. Tá chegando. Aí, eu tô ligado a cheia. Vamos lá, com calma aí, a gente tem o dentro. Olha aquele pingo vermelho. Isso aí. Olha a janela à esquerda e rim. Olha se vocês viaviaram nesse prédio, né? Lembra de olhar pro alto, tá? Pô, nem mirei. Foi no hip-fight. Foi no... Tira o céu. 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 Tira o céu da derrota. Ó. Isso, cara. Ó, mas fica ligado pro trap, hein. Fica ligado com o trap, hein. Não me esqueci, não sei. É... Presta atenção quando vocês passarem, hein, pra não pegar trap. Vai subir essa escada aí? Sobe essa aí, então subo essa aqui, ó. A gente tem cara aí em cima, hein. Tem cara em cima ou tem cara embaixo? Eu acho que é de fora. Eu acho que é fora. É, mas o cara não custa nada. Entrar aí não custa nada, então... Ó, aqui tá limpo. Central aqui pra mim. Vê se consegue olhar aí, tá janela? Tá, porta? É isso aí. Vamos... Olha a porta aí primeiro, depois bota a cara na janela aí, vê se vê alguma coisa do lado de fora. Vamos abrir isso aí, vamos lá. Tá aqui comigo? Pode abrir? Vai. Aparentemente só vai ter direito, né, porque a esquerda é o cômodo aqui, né? Ah. Pode ir então. Contato. Um rendeu? Pode prender. Se rendeu, pode prender. Fala fora, fala fora. Cara, ele me deu um tiro ainda. E rendeu, eu não entendi nada. Ah, às vezes acontece. A verdade é normal, o cara vai trocar contigo, vê que vai perder, e que se rende depois de trocar tiro. E eu mato, velho. Eu não dou tempo, se me der o tiro, eu rebento ele. Olha, eu tô metido lá de fora, hein. Cara, aqui não tá legal não. A gente tem janela que são até lugar aqui. Eu não sei. Aqui, aqui, aqui. Certeza, foi de fora? Foi, eu me... Me vira lá fora. Essa porta aqui, tá para outras janelas. É, mas não sei se tem quarto ali. Nem vocês não olharam aí, não. Tem que olhar justamente nessa direção que tu tá olhando aí, a tua esquerda. Vou abrir aqui, Lucas. Vou abrir e vai entrar, hein. Pode ir. Olha a minha esquerda, hein. Fechou, pode ir. Tá limpo, tá limpo. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Tem uma coisa de cima de baixo que eu acho muito certo, que é... É entrar com a arma curta. E a arma curta, você conseguir entrar com a visada fechada, né? Ah! Não vai ficar levantando. Cara, a mobilidade que tem também é vantajosa. Bom, longueiro, eu perdi você. Tá embaixo. Venceu, tá na escada. Vambora, vambora. Já volto aí. Tô gravando, faz uma bonita aí, viado. É, vamos fazer bonita aí. Vamos lá, tá com medo, Lucas? Tô contigo. Vamos lá, vamos pegar esse daqui agora. Vou dar uma olhada primeiro. Contato, contato lá fora. Pega. Morri. Porra, hein? Porra, que pariu. Porra. Porra, mesmo. Deu longe, não mais a minha, faz isso. Sério, velho. Não tinha visto ali. Não tinha visto ali. Não, não tinha visto ali. Não, não tinha visto ali. Não tinha visto ali. Tava o som do tiro. Esse é o prédio da frente. Não vale a minha, viu? Vamos lá. 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 Vamos lá.